Todas as vezes que a sua equipe de futebol precisa manter a posse de bola e de uma forma eficiente conseguir quebrar as linhas adversárias, você treinador de futebol tem a necessidade de treinar esse momento do jogo para saber o que fazer nessa situação. Nesse vídeo você vai assistir uma forma de manutenção de posse de bola e infiltrações pelos corredores laterais com a realização de cruzamentos com finalizações dos atacantes. Vai também criar uma situação de transição ofensiva para quem está tentando recuperar a posse de bola para poder também realizar uma transição nesse momento do jogo. Então eu vou te mostrar esse tipo de treinamento que vai fazer com que você melhore esse aspecto na sua equipe de futebol e que vai mudar o comportamento nessa situação do jogo. Porque o objetivo principal de nossos vídeos aqui nesse canal é fazer com que você conheça treinamentos de futebol que treine aquilo que realmente vai acontecer no jogo e que transforme a maneira de entender e saber o que fazer em certos momentos de adversidade imposta pelos adversários. Vamos para o treinamento. Em mais esse vídeo no nosso canal do YouTube, nós estamos aqui mostrando duas situações, uma com a equipe vermelha e manutenção de posse de bola, onde ela tem primeiramente como objetivo de passar por três espaços, pode ver aquela na parte na frente ali da grande área, são quatro espaços, mas a equipe vermelha e preta, ela tem como objetivo, antes de fazer a movimentação para o cruzamento, fazendo um passe lá pelos laterais da equipe vermelha e preta, para os lados do campo, tanto número 2 como número 6, eles tem que primeiro, como objetivo de passar por três locais, três espaços reduzidos, onde tem aquele losango lá com um quadrado, para depois fazer o cruzamento. A equipe azul, nessa situação, vai ter que recuperar a posse de bola, para depois fazer um cruzamento em superioridade, fazer uma situação de três contra dois dentro da grande área. Pode ver que quem recupera essa bola, da equipe azul, faz o passe para o lateral, para o corredor lateral, e entra, juntamente com os dois atacantes que estão esperando lá na grande área, entra para se fazer a finalização a gol desse cruzamento. Esse é um treinamento que a gente pode bem enfatizar que existe tanto a situação de manutenção de posse de bola da equipe vermelha, onde ela tem que ocupar os espaços, e também a situação da equipe azul que se faz a transição ofensiva no momento que recupera essa posse de bola. E aí, o que você achou desse treinamento? Se você quiser assistir mais vídeos iguais a esse, e quer se manter atualizado com tipos de treinamentos que vai fazer com que você melhore a sua equipe de futebol, inscreva-se nesse canal, porque eu estou aqui para apresentar mais vídeos sobre treinamento de futebol, e melhorar muito a sua qualidade de treino. Você vai estar conectado comigo, e vai estar sempre recebendo a atualização e as notificações de novos vídeos, e melhorar o seu trabalho. Eu vou deixar uma playlist com mais vídeos sobre treinamento de futebol aqui ao lado, e eu acredito que vale muito a pena você assistir também aqui nesse canal. Então vai lá, assista mais esses vídeos, e eu tenho certeza que você já está inscrito nesse canal, te vejo no próximo vídeo.